Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje iremos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Diz o Evangelho, fala de forma bem clara que quem não está com Ele, está contra Ele. Ou seja, ou você é fiel com o seu coração aberto a Deus, que é fiel a você, ou você está contra Ele. Apesar disso, irmãos e irmãs, é possível um meio termo, é possível uma negociação? Essa é a nossa pergunta. Existe uma saída? É aquela de reconhecer-se pecador. Se você diz, eu sou pecador, o teu coração ele se abre e entra ali a misericórdia de Deus e você começa a ser fiel. E Deus, Ele é sempre fiel, porque Ele não pode renegar a si mesmo. Sobre a leitura de Jeremias, que nós veremos na missa hoje, comenta o profeta que narra, ele narra tantas coisas que Deus faz para chamar a atenção do coração do povo. E esta infidelidade do povo de Deus é também a nossa própria infidelidade, onde o coração se endurece, o coração se fecha, onde o coração se fecha a tal ponto que a voz de Deus não entra. E Deus, Ele é um Pai amoroso, que sempre nos pede para abrir-nos a sua misericórdia, ao seu amor. O Senhor, Ele sempre nos fala assim, inclusive com a ternura de Pai, Ele nos diz, voltem a mim com todo o coração, porque sou misericordioso e piedoso. Mas quando o coração é duro, não entende isso, o povo se fecha. A misericórdia de Deus só é compreensível, irmão ou irmã, se você é capaz de abrir o seu coração para que possa entrar ali, para que ela possa entrar. O coração se endurece e vemos a mesma história no trecho do Evangelho de Lucas, onde Jesus é enfrentado por aqueles que tinham estudado as Escrituras, os doutores da lei, que conheciam a teologia, mas eram tão fechados que não querem escutar. Não obstante, a multidão estava impressionada, tinha fé em Jesus e essa multidão tinha o coração aberto. Era uma multidão imperfeita e pecadora, mas tinha o coração aberto. Aqueles mestres da lei tinham o coração fechado. Essa multidão sempre procurava uma explicação para entender a mensagem de Jesus e pediam-lhe o sinal do céu. E esta história, a história daquela fidelidade falida, a história dos corações fechados, aqueles corações que não deixam, que não deixam a misericórdia de Deus entrar, que se esqueceram da palavra do perdão, de pedir perdão ao Senhor. Simplesmente porque não se sentem pecadores, se sentem juízes dos outros. A multidão, ela era imperfeita e pecadora, mas ela queria conhecer a palavra. Estava aberta para que Jesus lhe falasse, enquanto os doutores da lei, que pensavam ser sábios, estavam fechados e não queriam escutar a palavra. Que o nosso coração, irmão e irmã, possa, diante da palavra de Deus, estar aberto para recebê-la. E que nós possamos olhar para nós, nesse tempo de quaresma, e reconhecer o quanto nós precisamos mudar e crescer. E deixar a palavra de Deus trabalhar dentro de nós. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a fazer um retiro de deserto na tua própria casa. Retiro de cura do coração, de interiorização, de meditação da palavra. 41 dias de deserto. Só você mandar um WhatsApp, que eu te mando esse material. Te convido também a fazer uma peregrinação comigo, ao Santuário de Guadalupe, ao Santuário Medjugorje, onde tem as aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz. Que é só você mandar um WhatsApp, que eu também te mando esse material. Me mande um WhatsApp no DDD 11 94 702 7775. 94 702 7775. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau. Amém.